Olá, criançada! Como vão vocês? Eu sou a Josi e eu moro num lugar muito especial. Eu moro numa ilha, a Ilha de Paquetá, que fica no Rio de Janeiro. E já que eu moro numa ilha, eu fiquei pensando assim, que tal levar umas brincadeiras para essas crianças lindas que estão me vendo aqui? De uma coisa que venha do mar, já que eu moro numa ilha cercada de água por todos os lados. Aí eu pensei o seguinte, olha só, eu trouxe peixes para a gente brincar. Aí desenhei aqui para vocês um mar e vou colocar esses peixes de um peixe. Outro peixinho um pouquinho menor E mais um E agora chegou mais um peixão, olha esse que lindo! Que eu vou colocar aqui, um olhando para o outro. Mas eu trouxe também um bebezinho, gente, olha esse que coisa mais fofa! Vou botar esse bebezinho aqui no rabo da mamãe. E vou terminar a construção da minha partitura musical feita de peixes. E olha como ficou linda essa partitura, gente! Agora, se eu quiser enfeitar um pouco mais essa partitura, eu posso bem colocar aqui aquelas bolinhas, sabe? Aquelas que saem dos peixinhos. Olha que linda nossa partitura! Agora, como será que a gente pode brincar com isso? Eu vou mostrar, mas eu quero ver vocês aí desse lado brincando também. Calma que eu vou pegar meu tambor mágico. Tcharam! Olha esse tambor! Olha o som que ele pode fazer para um peixe muito grande como esse. Escuta! Um peixão! E como será que eu posso fazer o som do peixinho bem pequeno, gente? Viram a diferença? Depois eu tenho de novo um peixinho muito pequeno. E eu vou ter aquele bebezinho lá, bem escondidinho, que a gente vai fazer mais um bozinho ainda. Ouviram? Então, gente, eu acho que a gente já pode, agora, ficar prontinho para tocar essa música. Isso é uma música, mas eu vou ajudar vocês. Eu quero que vocês saiam daqui, vai correndo lá, pega o balde, pega uma bacia, pega uma colher de pau e vamos tocar essa música? Pensa! Um som muito forte para o peixão. Um som bem baixo para os peixinhos. E um somzinho de bebê para esse bem pequenininho. Será que rola? Bora juntos? Um, dois e chá. Peixão, peixinho, peixinho. Peixão, peixinho. Gostaram, gente? E vocês sabiam que a gente pode mudar a ordem desses peixes e tocar outra música completamente diferente? Quer ver só? Vou colocar os três amigos aqui, juntinhos. Vou terminar a minha música com um peixão e vou colocar esse peixinho para começar a nossa partitura. Olha isso! Vamos juntos mais uma vez? Atenção! Um, dois e chá! Bebê, peixão. Peixinho, peixinho. Peixinho, peixão. Peixão. Gostaram? Tenta aí em casa fazer agora! Caramba, gente! Vocês tocaram muito bem! Gostei demais de saber disso! E aí agora, já que vocês já estão muito feras, eu trouxe mais peixinhos, porém um pouquinho diferente vai ser a nossa brincadeira. Corre lá e procura na sua casa três sons diferentes. No meu caso, eu escolhi os sinos, que têm três alturas diferentes, como o dó, o mi e o sol. Vou tocar no meu sino. Vamos ver se vocês conseguem entender a diferença da nossa leitura. Vou tocar no polvo, vai ser o sol. O meu peixinho vai ser o mi. E o meu siri, que também tem muito lá na ilha de Paquetá, vai ser o dó. Vamos ver como é que fica essa música? Um, dois, e... foi. Então, agora eu já fiz a minha música. Está na hora de eu escutar a sua música. Pensa bem, qual o som que você gostaria de fazer para o polvo? E para o siri? Escolhe um som bem bonito para o seu peixinho nemo. Está na vez de você tocar em casa. Eu vou te ajudar daqui e você toca daí. Combinado? Vou contar um, dois, três, quatro, nós vamos juntos, ok? Um, dois, três, quatro. Gente, que coisa mais linda que vocês fizeram. Parabéns! Sabia que vocês já estão lendo uma partitura musical? Mesmo pequenos? Muito bom! Essa atividade marca o início da nossa leitura musical. E é uma atividade super importante porque ela também ajuda a criança na alfabetização. O que a gente mais trabalha aqui é a coordenação visual. e eu uso esse maestrinho, meu maestrinho passarinho para apontar exatamente para onde cada olhinho vai ver e vai olhar. Na verdade, a partir de três anos a gente já consegue estabelecer essa coordenação visual com as crianças. Mas nada impede que você possa brincar de peixão e peixinho com teu filho em casa ou com teu aluno na escola para começar a mostrar para eles que tocar música é bom demais. Se você quiser saber de outras atividades daqui do Brasil de Iturú, nós preparamos uma playlist especial para vocês lá no nosso canal. Acesse, inscreva-se e fique por dentro das novidades. improve e de Legenda Adriana Zanotto